Opa, aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também estou bem, mais uma vez que eu ia perguntar Você fez aqui mais um videozinho Mais um episódio do nosso querido Bleach, vamos começar essa seriezinha, né cara? Sim, vamos lá pra mais um Confere o teu OBS aí, cara Não, cara, não precisa falar pra conferir o teu OBS Porque a gente acabou de gravar, né cara? Você acha que eu até mexo de um dia pro outro, velho? De um vídeo pro outro, mano? Ah, você mexe? E você, já conferiu o teu OBS hoje? Porque normalmente quem dá esses vacilos não sou eu, né? Ah, tá Tem que jogar aqui na roda, né? Tem que ser jogado na roda, né? A gente te diga, é pedir pra eu deixar aquele likezão bolado Não te inscrever aqui embaixo no canal Ativar aquele sininho e também é claro que você pode se tornar um membro aqui do canal, né mano? Tem muito benefício bacana se tornar um membro, né? Tem São mais de 300 vídeos exclusivos pros membros Tudo que sai no canal vai sair de forma antecipada, sabe? Então vale muito a pena O pessoal que é membro, a gente sempre agradece Tamo aqui agradecendo Agradecendo em especial aí o Gabriel O Arte também, que dá uma força tremenda lá pelo Apoia-se Muito obrigado pela força aí no canal Vamos lá, né cara? Bleachzão Exato, mano Como foi muito, muito bem dito Muito obrigado por esse apoio incrível que vocês estão aprendendo de verdade Temos que agradecer ao Artexão da Massa, a Gabriel e a Iné Não só eles, né? Mas como todos os membros que estão fortalecendo aqui sempre Muito, muito obrigado mesmo E cara, sem mais delongas agora então, mano Bora lá? Bora, cara Então manda uma chinesinha, né? Ok, vamos lá então Um, dois, três, vai Seis, sete, oito Nove Nove? Oh, o céu rachou A gente já viu que o Ichigo chegou aí e segurou a Hulk, né? Foi O Ichigo já superou tantos amigos dele, né, mano? Seria mais graça Seria mais graça, né, cara? Não É Não foi de uma forma muito natural, né? Foi Foi bem natural Trembolando, mano Então Ó, mandou ali, ó Doeu os dentes, tá? E esse tipo de Esse tipo de bagulho nos dentes dói, viu? É Ih, já salvei, não é? Já salvei Já salvei Já salvei Um monte de gente já no meio do caminho aqui Só tô voltando pra dar um lazer Foi Ela vai se ligar assim O quê? Você derrotou o Kiorra? Ah, ele fala Derrotei A gente Acho que eles já sabem Não, ele sabe agora Ela falou Você não foi salvar ela? Eu já salvei Então você já salvou Porque já derrotou o Kiorra, né? Agora que ele tá descobrindo Uhum Oh, cara Fica parado Ih, ele ainda tá dançando isso, viu? Anda Ele fala isso Não tá sem sentido Mas ele tá louquinho Pra ver na grau O Yami, né, cara? Ah, cara Pessoal não sabe Inclusive, mano Eu tava lendo, né Os comentários dos membros, né, mano E... Que a gente tava comentando, né Tipo assim, como é difícil É... Achar parâmetros, né, mano Tipo Ah, o vasto lord Ah, não sei o que De força, né Sim E aí, rapaz Até comentou Acho interessante a gente falar, né, mano Que a gente... Que essa parada de... De vasto lord Tipo, não é confirmado Que o Estigo virou um vasto lord ali, tá ligado? É meio que só a galera chama Por chamar, tá ligado? Tipo Sim O público gostou, tá ligado? E chama, mano Porque parece, né? Foi A forma de um rolo, né É um rolo, né Parece que não é É um rolo, né Só que não necessariamente é um Entenderam, né Quem entendeu, entendeu, né Nossa, já deitou ali, ah Tudo bem que ele é o número zero, né Mas... É, acreditar, né Quanto maior o tamanho Maior a queda, né É... E já tá que nem os vizeres, tá Coloca, põe quando quer Foi Oxi Já faz tempo que não tá assim só, viu E já faz tempo que não tá assim só, viu E já faz tempo que não tá assim só, viu Caramba, é muito top Fica transformação muito foda Nossa, ele foi pra morder, né É Não sei como não quebrou os dentes, viu É, mas também não é o tamanho de ser mandíbula dele Aham O bicho tem muito HP, né Tem Pô O tamanho dele, né Que lançou essa? Lançou E ele que sofreu pro que eu imagine levar uma notícia dessas Aí ele fala assim, mano Meu Deus É que tipo, essa formada dele é muito fraca, mano Tipo, ele não consegue acompanhar o teleporter, tá ligado Porque ele é muito grande Tipo, ele não consegue acompanhar o teleporter Tá confiante Nossa, tomou direto Ah, mas Ah, ele nunca que ele é mais forte, mano O O Kyo é, mano Quase Vinagre O Wichiko não é uma porrada Aí você tá atacando várias bolinhas E o Wichiko tá só Vinagre Você vai abrir um buraco no peito dele, pô Né Puto O Eu não acho que ele tá Nem seja mais forte de o Grungeon O cara que era o mais fraco aí Tipo, desses dois Desses três nomes que ele citou, né É Pois é O Desmereceu, né Foi E a máscara não quer ficar, hein Não A máscara falou Não volto Não volto Cara, pode falar uma coisa pra você, mano Pode Eu queria ver o que tá acontecendo lá no mundo real, mano Sim Eu também quero Não quero desmerecer o Yeme aí, mas, mano Quero ver ele agora, tá Deixa pra depois Ou corta, sei lá, mano Eu vou voltar pro mundo Mundo real, mano Olha o efeito que fazem do braço dele É De apertar, né Ah, mas você sabe quem já tinha acabado com o Yeme aí fácil Ah, cara Vamos ser sinceros, né, mano Já te deu Mano Quem que é o Yeme perto do que nós estamos falando, né, cara É, quem é ele perto dos membros do canal, né, cara Cara, a máscara já pronto Todo o conteúdo dissipado Anemios exclusivos, cara Vale muito, muito a pena se tornar um membro aqui do canal Você vai ter todo um catálogo de disposição O Bleach muito dissipado, né, velho É coisa linda, velho Com certeza Você viu que eles estão levando várias coisas aí, né Do... É, do... Do algum mundo, né Então É, deve ser tudo do laboratório do aporo lá, né Tu viu ali que, né, mano São, né Ele tá levando seres, né, cara Uhum Tu viu uma perninha ali, um bracinho ali Cara, eu não consigo gostar dele, tá ligado Quem? Mas capitão Mayuri É o que eu me desculpo Ah, ninguém gosta do Mayuri não, mano Mayuri é maluco Mayuri é maluco Mayuri é... Pô, Mayuri ele faz experiência com gente, né, cara Faz Olha isso Já arrancaram um tecão da perna dele Pô Ok, salvando o dia Ô, Viaco, e aí Nossa, o Viaco, e aí, mano Tem empate também, tá aí Esse cara tá sobrando Esse cara já não tem mais o que fazer aí, né Acabou já, tá sobrando, hein Sim, o Yami é o último É Pior que empate Sempre que empate chega Ele tá tomando uma surra, né, velho Você parou? É Contra... Não, mas é Contra o... O Noitora também Ele chegou e tá tomando um pau do Noitora Tá ligado? Aham É Ah, levou uma... Ah, mas que que é isso que é empate, né, mano? Levou... O Noitora partiu que empate no meio de tanta facada, tá ligado? Quase, não... Ele tá de boa, imagina Toma de volta, aí, ó Mosquitão Caramba Ferme de batata Ele não poupa as palavras, não, velho Quer dizer que ele vai segurar o soco dele? Ah, não Só Ah, mas parece que ele não conhece o Kenpachi, né? Ele viu o Kenpachi da outra Noitora, mano Ué Ah, ele vai dar jeito de abrir, né? Ele também tem... Ele também manja, né? É É Ele já fez tudo isso É, o laboratório, né? É mó da hora quando eles falam as palavras em espanhol, né? É Tem Meio ali, garganta, né? Ele lembra o nosso português, né? Lembra Mas já vai todo mundo, rapaziada Vai mandar só ele pra quê, mano? Tá todo mundo à toa aí, mano Ah Chamou o cara de covai Olha isso É isso que eu tô falando, mano Pra que essa rapaziada vai ficar à toa aí Já vai todo mundo, mano Confia, sim Você confiaria no Maior, cara? Não Não Vai meter o Ara no Meio Vai meter o Ara no Meio Não Mas ela vai ficar aí pra quê, mano? Ah, ele tá brincando O Itico tá brincando Olha o que ele manda, ré Isso é louco Se o Itico pegar aquela forma Eu não sei se tem capitão que vai contra ele É, né? Tirando lá Xun Sui O Velho O Kitaki Essas daí, né? Tem que não aguardar o Kempath, né? Não, o Kempath não aguenta ele, mano O pessoal já falou Lepo O Kempath quase foi vinagrado pelo Noitora lá Pô, mas ele tava brincando, né? Contra o Noitora, né? Ah, mas ele não ia Ó, pelo que o pessoal deixou, mano Pouquíssimos são os que tem chance Contra os caras acima do top 4, viu? Sim, eu vi a galera falando, mano Mas o Kempath Provavelmente é um deles, mano Sem maldade Eu não acho, mano Eu não acho que o Kempath Ganharia do Kioha, não, viu? Não, não dá pra saber, né? É meio que aquilo, né? Tipo Sabe qual que é? 50% Mano Eu ganho, eu perco Do jeito que ele é, mano Eu não vejo ele ganhando do Kioha Nossa, já abriu Acorda Acabou Que bom, que bom, mano Que bom que já abriu Que eu tô do que vai ver lá O que tá acontecendo, né? Não sei Esse pack vai terminar o Yami primeiro, viu, cara? Eu também acho que vai Os caras vão fazer essa maldade, mano Então Porque já tá aí os capitãs Já começou, é, então, né? É Começou tem que terminar, né, pô? Já diria o ditado, né? É É Mas e isso, rapaziada? Quer que você tenha um triste de coração? Quer que assentar mais alguma coisa? Não E isso, rapaziada Valeu Falou 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 Falou